Israel é um grande exportador de produtos hortícolas e frutícolas e líder mundial em pesquisa agrícola. Sua dimensão territorial é inferior ao estado de Sergipe, o menor do Brasil. Mais da metade do país é composta de solos desérticos. Apenas 20% das terras de Israel são aráveis. A agricultura representa hoje 2,5% do PIB total e 3,6% das exportações. Trabalhadores agrícolas israelenses representam apenas 3,7% da força de trabalho interna e produzem 95% dos produtos consumidos em Israel. Os 5% restantes são complementados com importações de cereais, oleaginosas, carne, café, cacau e açúcar. A agricultura em Israel é muito diferente da brasileira e ainda pouco conhecida por aqui. Israel possui dois tipos exclusivos de comunidades agrícolas, o kibbutz e o moshave. Desde a independência de Israel, a área total cultivada aumentou de 165 mil hectares para 435 mil hectares. O número de comunidades agrícolas aumentou de 400 para 725. A produção agrícola se expandiu 16 vezes, três vezes mais do que o crescimento da população. Além de uma grande produção de hortaliças, mais de 40 tipos de frutas são cultivadas em Israel. Israel é o segundo maior produtor de nêsperas do mundo. As vacas produzem as maiores quantidades de leite por animal no mundo. A produção de aves constitui dois terços do consumo de carne. Israel produz grandes quantidades de flores para exportação. Israel também é um dos líderes mundiais em pesquisas agrícolas. A inovação tem sido a base do crescimento em quantidade e qualidade das lavouras. Para se falar sobre a agricultura em Israel, a vida no mundo rural e seus desenvolvimentos tecnológicos, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Ari Fischer. Ele é agrônomo e adido agrícola da Embaixada de Israel no Brasil. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária. E hoje nós vamos conversar sobre a agricultura de Israel. As soluções tecnológicas dos israelenses estão presentes no nosso cotidiano. No pendrive, no telefone celular, quando a gente usa o Waze. Tem muita tecnologia de Israel, mas não só no mundo urbano. Também no mundo rural brasileiro, Israel tem contribuído bastante, sobretudo na área de irrigação. Mas nós vamos conversar hoje com o Ari Fischer. Ele é um especialista da agricultura e, sobretudo, o adido agrícola de Israel no Brasil. Bem-vindo ao Brasil Verde, Ari. Muito obrigado. É uma honra estar no programa Brasil Verde. Eu que agradeço a sua presença aqui. Você é o adido agrícola na Embaixada de Israel em Brasília, não é? E, claro, pode falar para a gente sobre a agricultura de Israel. Mas antes de a gente entrar já no meio da agricultura, Ari, como é que você fala tão bem português? Conta para nós um pouco a sua história. Dá para contar um pouquinho? Você é agrônomo, não é? Sim. Eu sou engenheiro agrônomo, eu nasci no Brasil, eu moro há 30 anos em Israel, eu moro numa comunidade que a gente chama Kibbutz, que é uma comunidade agrícola familiar. E a gente produz aqui muita coisa e também a gente tem três indústrias. Na agricultura a gente produz milho, cebola, tomate, alho, temos pera, temos mexerica, uma variedade que tem só aqui em Israel chamada or, e nós temos também três indústrias. Essas indústrias são uma que vocês devem conhecer, que é a válvula de hidráulicas Dorot, a outra válvula ventosa, Ari, e nós temos uma outra fábrica que desenvolveu uma pílula para fazer endoscopia e colonoscopia. Essa pílula é impressionante, não é? Com Israel a gente sai logo para muitos assuntos, não é? Mas é uma pílula que é uma câmera, o Engole vai vendo todo o trajeto, é muito interessante. Mas vamos ficar na agricultura, não é? Que diversidade... Exatamente. Uma diversidade de culturas, vocês têm aí no seu kibbutz, muito grande, não é? Impressionante. Milho, frutas, tudo isso, não é? Agora, como é que você ficou adido da embaixada na área agrícola? Bom, eu sou, na verdade, adido de agricultura e água para a América Latina, não só do Brasil. A minha base é no Brasil, mas, na verdade, eu sou para toda a América Latina, e eles queriam alguém que fosse agrônomo, soubesse português e soubesse espanhol. E demorou mais ou menos cinco meses, todas as provas, até eles me selecionarem. E quando eu fui selecionado, eles perguntaram uma semana antes, quanto tempo você precisa para viajar? Eu falei, pode ser na semana que vem. Eles até se assustaram com a resposta, mas isso é uma coisa que a gente, às vezes, tem que estar pronto, não é? Olha só, que interessante. E o seu trabalho no Brasil, para quem está nos assistindo assim, qual é o seu trabalho? O que você... Quem é o seu cliente? Quem é que você procura? O que você tem que trazer para o Brasil? Então, a Embaixada do Brasil e as outras embaixadas não são empresas que vendem, a gente quer apenas difundir as tecnologias. O mundo está crescendo, vai ter em 30 anos mais um bi e meio a população do mundo, e Israel está muito preocupado em como produzir mais com menos. Então, um dos trabalhos que eu estou desenvolvendo é trazer tecnologias de agricultura de precisão que respondem exatamente essa questão de como produzir mais com menos. E você tem encontrado parceiros na agricultura brasileira para a agricultura de precisão? Sim, claro. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, um simples exemplo. No Brasil existem muitos center pivos, o pivô central. Esse pivô central pode custar, às vezes, se ele tiver 120 hectares, uma volta de um pivô pode custar 5 mil reais. Israel está trazendo um sensor que você pode colocar na terra, que ele mede a umidade a 30, 60 e 90 centímetros. Em tempo real, no próprio telefone, você recebe o que está acontecendo, e você pode decidir se faz o pivô andar mais rápido ou mais devagar, e a gente tem outros exemplos, por exemplo, que são produtos que ajudam a diminuir o estresse hídrico. Por exemplo, na uva, a gente colocou um produto que ele consegue saber, antes da planta entrar em estresse hídrico, a gente coloca, por exemplo, já da irrigação, ele está ligado ao computador. Como ele funciona? Ele está ligado no tronco, na raiz e no fruto. E aí, ele aciona a irrigação. Por causa desse produto, a gente consegue produzir mais uva, 30% a mais, com 30% menos água, e a uva, por não entrar em estresse hídrico, ela não perde os frutos. Então, ela acaba produzindo mais uva e menos folhas, porque as folhas, na verdade, é uma reação de quando a planta entra em estresse hídrico. Então, a gente consegue produzir a planta com menos folhas, com mais frutos, com um brix mais alto. São dois exemplos rápidos que eu te informei. Exemplos muito bons para quem está assistindo, porque traz economia de água, economia de entorno, eficiência, a planta não chega a sofrer pela falta d'água, não perde folha, nada. Não, ao contrário. É perfeito, né? Exatamente, a planta... Desculpa. Por favor. Por favor. A planta não sofre com estresse hídrico, e por ela não sofrer com estresse hídrico, ela não vai perder produtividade. No final das contas, a gente conseguiu produzir mais com menos, que esse era o objetivo, sustentabilidade. E ainda sobra mais água para outros cultivos. Claro. Isso deve ser muito interessante ali no Vale do São Francisco, não é? No Brasil, que tem uma produção de uva irrigada significativa, não é? É. Em todas as culturas isso é importante. A gente tem também esse produto para abacate, a gente tem esse produto para... Agora a gente está desenvolvendo para o cacau, o cacau está começando a virar uma cultura de muita importância no Brasil, principalmente porque o preço subiu de 3 mil dólares para 10 mil dólares agora, e o Brasil consome todo o cacau que produz. Então, todas essas soluções podem ajudar muito a agricultura brasileira. Eu não tenho dúvida disso. Você falou ali que as informações... Eu conheço algumas tecnologias de Israel, você recebe ali no celular, onde você estiver, ou numa central da fazenda, você pode estar decidindo, mas você já tem também sistemas de inteligência artificial, não é? Quem recebe essas e muitas informações é um sistema de inteligência artificial, e que aí, por incrível que pareça, toma decisões melhores do que o técnico talvez sozinho tomaria, não é isso? Eu fui visitar uma produção de cannabis medicinal, sei que no Brasil isso é um tema meio delicado, mas no Israel é um tema que é aprovado, né? Eu fui visitar uma produção de cannabis medicinal, onde você não precisa fazer nada, é tudo automatizado, o computador liga a água, desliga a água de acordo com os sensores que estão medindo a condutividade elétrica, ele sabe exatamente o adubo que chegou na raiz, ele tem a temperatura da raiz, ele tem a luminosidade controlada, e aí não só que é inteligência artificial, ele também é learn machine, o que significa que ele vai criando protocolos, aprendendo que lado da estufa produz melhor, com menos luz, com mais luz, e vai criando protocolo e vai criando o protocolo para o próximo ano produzir melhor. Então, eles estão muito adiantados, é impressionante. Eu fiquei impressionado quando eu vi as cortinas abrindo, e tudo aciona sozinho, de acordo com a temperatura, de acordo com a luminosidade, ele pode ligar a irrigação, desligar a irrigação, dar menos água, mais água, é outro mundo, não dá para acreditar que existe isso. Para quem está nos assistindo, na medicina brasileira, existem muitos tratamentos que são bem efetivos com o uso de um produto chamado canabinol, que é tirado da cannabis, que é a planta da maconha, mas é uma outra variedade, não é a parte alucinógena, sinógena, é um aportamento medicinal. E no Brasil, isso está a ponto de se liberar também, para se poder cultivar, existem até projetos já de holandeses, de intenção de produzir isso no Brasil, mas no caso de Israel, é impressionante isso que funciona. E esse learn machine, para quem nos acompanha aqui, veja, quer dizer, o computador vai aprendendo aquele caso concreto, o que aconteceu naquele ano, e aí no outro ano ele utiliza e melhora a sua performance. Nós vamos agora, pequeno intervalo, estamos na metade do programa, vamos fazer um pequeno intervalo e na volta, eu queria que o Ari nos explicasse um pouco como é que está organizada a agricultura em Israel, os tipos de agricultura, como é que está sendo a evolução desse mundo rural de Israel. É um minutinho e a gente já volta aqui no Brasil Verde com o Ari Fischer, o adido agrícola de Israel para o Brasil e para a América Latina. Olá, estamos de volta aqui no Brasil Verde conversando com o Ari Fischer, que é o adido de agricultura e de recursos hídricos da Embaixada de Israel no Brasil, o Brasil para a América Latina. Na primeira parte do programa, ele evocou alguns exemplos dessas tecnologias muito modernas que integram a informática, inteligência artificial, learn machine, na produção de diversos produtos de interesse agrícola. Mas eu gostaria, Ari, se você pudesse, para quem está nos assistindo, dar uma ideia como está organizada a agricultura em Israel. Lá não tem fazenda, não tem aceitamento de reforma agrária, não tem invasão de terra. Como é que funciona a agricultura em Israel? Bom, aqui tem dois modelos de... Não sei se eu chamo assentamento ou não, mas um é a Kibbutz, que é uma fazenda coletiva onde a gente é sem sócios e que a gente começou de uma forma razoavelmente socialista, hoje a gente é uma empresa totalmente capitalista. entre nós somos sócios, mas para fora a gente luta para vender no mercado do melhor preço, na melhor condição, e nós temos uma área em comum. A área não é dividida, essa é a diferença entre um assentamento. A área é do Kibbutz, nós temos um único diretor que decide o que vai plantar, quando vai plantar, como vai plantar. como se fosse uma empresa familiar, só que com um diretor. Eu acho, inclusive eu conversei no Brasil com o ministro da Agricultura Familiar, e eu falei que um dos problemas do assentamento no Brasil é que eles dividem a terra em pequenas áreas e no fim eles não têm volume de produção e nem perdem a vantagem de comercializar os produtos. Então a experiência do Kibbutz se fosse levado para o assentamento eu acho que poderia dar muito certo. Nós temos um segundo modelo que é o Mochá, para quem não quer viver em sociedade, quer viver sozinho, é um pequeno fazendeiro que tem mais ou menos 5 hectares, é o verdadeiro modelo de agricultura familiar, só que esses pequenos proprietários estão em uma cooperativa que só produz, por exemplo, frango. Então a cooperativa tem todo o equipamento para comprar o frango, tem equipamento para distribuir a ração, são todos pequenos produtores de frango ou pequenos produtores de gado de leite. Que esse é o segredo do sucesso da agricultura de Israel, de produzir em escala no fim. Hoje o Kibbutz, os Kibbutzim são 300 fazendas em Israel, que são responsáveis por 90% da produção agrícola em Israel. Como vocês falaram no começo, nós temos 60% de deserto e 40% de semiárido. O pior aí de vocês é o nosso melhor, que é o semiárido. E mesmo assim a gente exporta melão, a gente exporta manga, a gente exporta uva, a gente consegue exportar muita fruta para fora e eu acho que a gente pode fazer umas parcerias muito interessantes com o Brasil. Agora, a marca, sempre me impressiona em Israel, a marca, seja Kibbutz, seja... A produção é a inovação tecnológica, é uma agricultura altamente tecnificada. Em Israel, sustentabilidade é sinônimo de rentabilidade e é sinônimo de inovação. Tecnologia, rentabilidade, sustentabilidade, inovação andam juntas, não é verdade? Sim. Veja, doutor Evaristo, uma das coisas que é importante, Israel, quando começou, tinha água para 600 mil habitantes só. Hoje nós temos água para 15 milhões de habitantes, nós fornecemos água para 4 milhões de jordanianos, 2 milhões de palestinos, independente da guerra, eles recebem água todo dia e Israel fornece essa água. E Israel conseguiu resolver o problema da água porque a gente tem três fontes de água, o mar da Galileia, água de poços artesianos e a gente tem água da dessalinização. Graças à dessalinização, hoje Israel tem cinco plantas e vai montar mais duas para resolver o problema para os próximos 50 anos. Graças à dessalinização, Israel consegue fornecer água para os nossos vizinhos jordanianos. Essa é a verdadeira paz. Essa é a verdadeira paz. E, como você muito bem disse, e essa tecnologia, Israel também não há desperdício, é um esforço enorme de reuso, o esgoto urbano. Se você produz leite de vaca, você tem uma série de dejetos sólidos, líquidos, tudo isso é tratado e com tecnologia muito evoluída, não é? Sim. 92% do esgoto é tratado, da água residual é tratada e reusado para a agricultura. Por exemplo, na área que eu vivo, nós temos umas fazendas de gado de leite. Todos os dejetos do gado de leite vão para um biodigestor enorme que produz gás e desce gás, nós produzimos energia. Depois do gás, eles vão para tanques de tratamento biológico. Depois eles vão passar por um processo de três filtragens. O primeiro, um filtro mais grosso, depois um filtro que a gente chama filtro de discos, e o último filtro é um filtro que filtra a bactéria, E. coli. Por exemplo, a gente só não pode tomar essa água porque ela é rica em nitrogênio e fosso-potássio. Então, é uma água salgada, mas para a agricultura ela é excepcional. Nós utilizamos essa água aqui e na minha região a gente paga menos por essa água. E a água é um custo, não é a energia de distribuição, é a água, a própria água. Isso é fantástico. As pessoas estão nos assistindo, mas o que o Ari mencionou, filtro de disco, etc., tudo isso são tecnologias de Israel, são coisas que foram desenvolvidas lá e mostram uma integração do setor industrial, porque tudo isso trabalha junto, o setor industrial, a pesquisa, a inovação, o mercado, enfim, tudo isso anda junto. E essa água é um verdadeiro adubo, a água já vem adubada. É a melhor água que tem. Não tem? A gente é tão boa a água, é tão rica de nutrientes, que no começo a gente tem que misturar, quando a planta ainda é pequena, a gente tem que diluir ela, uma parte de água desalinizada para diminuir a concentração de adubo. E vocês conseguiram também, Israel, parar os processos de degradação das terras, não é? É uma agricultura intensiva, mas que não está destruindo os seus recursos naturais, não é? Que mantém a produtividade dos solos, qualidade da água, não é verdade? Sim, primeiro nós seguimos algumas técnicas, como o plantio direto, que veio do Brasil. A gente também faz isso aqui em Israel. A gente tem que ter orgulho, que uma tecnologia brasileira está sendo usada aqui em Israel. Mas o melhor tecnologista, primeiro, Israel tem hoje mais árvores do que há 100 anos atrás. Eu acho que é o único país do mundo. Nós plantamos muitas árvores, nós recuperamos desertos, nós recuperamos solos degradados, desculpa o meu português, que eu estou há 30 anos aqui. E fora isso, Israel tem a tecnologia de gotejamento, que pode ser enterrado também. Hoje o gotejamento é uma técnica que gasta menos água, menos energia e tem a vantagem da fertirrigação. Por exemplo, a gente está usando o gotejamento enterrado para café, para cana-de-açúcar, para milho hoje no Brasil. E a produção de gotejamento enterrado, para vocês terem uma ideia, em Ribeirão Preto, na empresa da Netafim, o que eles produzem de cinta, de irrigação, dá para dar 10 voltas no mundo. É impressionante como essa tecnologia, e ainda ela não é nada perto da porcentagem de irrigação que tem no mundo. quer dizer, por enquanto tem inundação, que é a maior, depois você tem aspersão, tem microaspersão, e depois tem o gotejamento. Mas o gotejamento é de longe quem mais economiza água, é uma efetividade no uso desse rio. Extraordinária. Para quem conhece aqui no Brasil, que tiver a ocasião de visitar, por exemplo, no Triângulo Mineiro, a cafeicultura utiliza muito essa tecnologia de Israel. E você vê, são relativamente pequenos reservatórios de água, e só são acionados quando realmente é necessário. É uma grande economia de água e um resultado na produtividade extraordinária. É impressionante também, quando você vê um projeto de um pivô central, você vê que, quando você tem quatro pivôs juntos, você perde 30% da área. Então, a primeira vantagem do gotejamento, você não perde área, 100% da área aproveitada. Hoje, eles estão usando, nessas áreas perdidas do pivô, o gotejamento. Então, está sendo um casamento muito bom entre o gotejamento e o pivô. A segunda vantagem, quando a irrigação é enterrada, eu estou dando adubo diretamente para a raiz da planta. A terceira vantagem, eu não vou ter perda de água, porque eu estou jogando na parte superior, estou jogando dentro da terra. Então, eu não tenho perda de evaporação. A quarta vantagem é que eu também não jogo água nas folhas, então, eu vou ter menos problemas de doenças fúngicas. Você imagina um pivô central irrigando tomate, jogando água em cima das folhas, a gente vai ter muito problema de fungicida. A gente resolve um problema, mas cria outro. E, por último, realmente, se você comparar a bomba que irriga, a gente precisa de pouca pressão para irrigar com o gotejamento. É dois bares de pressão contra um pivô que é cinco bar. E hoje a energia é um ponto que está sendo muito importante para a viabilidade de produzir ou não. A energia hoje é um fator super crítico. Eu acredito que o Brasil vai ter um sucesso com a fotovoltaica. Olha, muitos assuntos foram abordados aqui nesse programa. Eu espero que nós vamos ter a ocasião de voltar, Ari, a falar mais especificamente, desenvolver outros, mas nós estamos no final do programa. Temos ainda um minutinho. Eu queria passar a palavra para você, já lhe agradecendo, para você fazer o encerramento, deixar uma mensagem final, se você quiser, para quem está nos assistindo aqui no Brasil Verde. Bom, primeiro, uma honra estar outra vez com vocês. Eu só queria comentar uma tecnologia israelense que não é agrícola, mas está ajudando o povo do campo, que é o último que vai receber, às vezes, essa tecnologia. Por exemplo, um óculos que Israel desenvolveu, que tem uma pequena câmera do lado direito. Essa câmera pode escanear qualquer livro e ler para a pessoa cega. Existe uma pessoa de Mato Grosso que o governador deu de presente esses óculos para a população cega do Mato Grosso e essa menina que não sabia inglês, ela estudou inglês graças ao óculos e, através do óculos, ela conseguiu ser aceita em Oxford, esse ano, entre 130 mil alunos. Pessoal, isso é o que Israel está trazendo, inclusão. Isso é o que Israel quer, é trazer coisas boas. A gente tem exames também que podem detectar câncer de mama antes das pessoas terem. Toda essa tecnologia está à disposição. A gente espera que Israel possa trazer as coisas boas para o Brasil. Contamos com vocês. Kola Kavod, muito obrigado, agradeço a sua presença, agradeço a audiência de todos e os convido a estarem de novo conosco aqui a semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá! Tchau! 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 Tchau!